É engraçado, né? Ó, parou, parou. Já sequestra, já sequestra. E aí, rapaziada? E aí? Tudo bom? Oi, Titi. Tudo bem? Tô 10, tô 10. Eita, me deu gatilho a máscara dele, Gui. Me deu gatilho. Por quê? Não, me lembrou. Ah, é do dedé, essa daí? É, homenagem pra ele. Ih, tem outras pessoas aí roubando e falando que é a autoria própria. Sério? Aham, inclusive um dos seus funcionários. Eu até sei quem é, um de cabelinho rosa. Exatamente. Ele é meio doido mesmo, viu? É, se for pra dar PD, me chama pra eu ver, tá? Pode deixar, pode deixar. Esse é um lance, esse é uma história, não tem? Uma história? É, história eu acho que acabou, né? Sério? Por que eu chamo ele aqui pra gente tocar um bate-papo aqui? Não, velho, também não. Você quer que eu chamo ele aqui, eu chamo? Não, não. Aham, a minha tia tá doida pra chutar o bumbum dele. Se quiser, eu vou ver ele agora, dou um chute na bunda dele e não falo nada. Isso, isso, ó, dá um burrão na cabeça dele. É, dou um pedala nele, fechou? Isso, isso. Valeu, Deus do céu, Adais. Eu vou fazer isso, hein, tô falando. Tá, obrigada, tio Adais. Adeus, como você é? Obrigado.